Representantes de mais de 50 câmaras legislativas da Zona da Mata Mineira e líderes sindicais participaram da ação de apoio aos direitos dos profissionais de enfermagem. A mobilização, realizada na última quinta-feira, dia 15 de julho, foi promovida pelo presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora e faz parte do plano estratégico idealizado pela mesa diretora. A ação conjunta objetivou reunir forças para pedir ao Senado que coloque em votação o projeto de lei 2564 de 2020. São profissionais que nesse período de pandemia demonstraram o quanto são importantes. Enfermeiro, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, um movimento que teve apoio do Sindicato de Servidores Públicos, e um movimento nacional, através da votação de um projeto de lei 2564 que está no Senado. O PL 2564 é um projeto de lei que vem sendo trabalhado há anos, não o PL 2564, mas o piso para a enfermagem e a jornada de trabalho. E agora, através do PL 2564, a gente está vendo isso aproximar de nós. Então, assim, nós estamos vivendo uma fase muito difícil, onde, aparentemente, a gente caminha para um norte, e é o que a gente espera. Eu quero agradecer ao presidente Juraci Schäfer e a essa casa por ter mudado aqui a Câmara, aberto a Câmara para os movimentos sociais, onde nós estamos aqui exercendo a cidadania, promovendo o debate. Parabenizando, agradecendo o Juraci, eu agradeço a todos os vereadores. E, principalmente, por abraçar essa causa justa, que é o PL 2564, que cria o piso salarial para os profissionais de enfermagem. E pedi a vocês, presidentes e presidentas de Câmara, aqui da região, que abram lá as suas Câmaras para esse debate, ajudem lá em suas cidades, nas suas regiões, a gente promover esse debate para que se faça justiça a esses profissionais que vestem branco e salvam vidas. A mobilização com os presidentes das Câmaras Municipais busca a integração e o fortalecimento dos legislativos municipais, através da troca de experiência e a construção coletiva para a retomada econômica. O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Juraci Schäfer, destacou a importância do trabalho político para a população. Tivemos um momento de demonização da política. Grande mídia, em certos momentos, talvez, tentando desmoralizar o poder político. Mas é através da política, é através do voto, da representatividade, da procuração que o povo otorga aos vereadores e às vereadoras, é que nós fazemos a diferença. A situação do Hospital Regional também foi debatida diante da necessidade da finalização das obras para a entrega à macro região sudeste, que atende a 94 cidades. No decorrer do encontro, o presidente Juraci Schäfer destacou a criação de uma associação. O encontro de ontem demonstra a liderança que a Câmara de Juiz de Fora está tendo em relação a todas as cidades vizinhas, inclusive com a criação de uma associação dos presidentes de câmaras da região da Zona da Mata e Vertentes, onde será feito um fórum contínuo e permanente para a valorização e a integração regional, buscando fazer com que a nossa região possa voltar a ser referência para o Estado de Minas Gerais. Isso foi um grande ganho através da Câmara Municipal e já de outras reuniões que fizemos, mas de forma remota. A associação é extremamente importante. Nesse caso, por exemplo, que eu cito da segurança pública, o apoio dos presidentes de Câmara faz suprir a falta de representatividade da nossa região, porque passa a ter peso. Vários vereadores aqui exemplificaram com várias frases muito bonitas. Uma delas, que eu vou falar, é que não existe floresta de uma árvore só. O outro vereador citou o caso do graveto. Quando você tem um graveto na mão e vai quebrar ele, ele quebra muito fácil. Então, quando você tem vários gravetos, ele fica muito forte. É o exemplo, por exemplo, de um cupim. Um cupim é insignificante, mas um cupinzeiro é muito forte. Então, a união faz a força. Juntos somos mais fortes. Então, essa associação sendo criada é o fortalecimento da nossa região, da Zona da Mata, que tem em torno de mil vereadores. Então, a gente passa a não depender de representatividade estadual, de representatividade federal, porque, às vezes, a nossa região está sendo enfraquecida. Então, essa união dos vereadores, ela se faz muito necessária para poder suprir essas demandas locais. É de uma esperança que possa vir ajudar, principalmente a minha Câmara lá de Tombos, que é uma cidade pequena. São apenas nove vereadores aí. Precisamos muito da ajuda. Não temos a parte da assessoria para estar nos ajudando aí. E com essa associação, eu tenho certeza que vai ser uma grande conquista. E valorização das câmaras pequenas também, que precisa de ajuda. Outros assuntos foram mencionados no encontro. Discutimos também as necessidades, principalmente das nossas câmaras municipais da região, principalmente asfaltamento, melhoria de acesso, para que eles podam escoar principalmente as suas produções. Cada cidade tem a sua particularidade e a sua potencialidade de produção. Então, nós queremos valorizá-las. Por isso, a Câmara Municipal fez essa discussão. Houve a oportunidade da gente pautar temas locais importantes de cada município. Na condição de ir representando o município de Leopoldina, foi a oportunidade que eu também tive de trazer aqui o assunto da segurança pública. Que Leopoldina, ela se teve prejudicada em 2017 com o rebaixamento da polícia militar da nossa cidade. Então, a gente está aqui reivindicando a criação de um batalhão de polícia militar, tendo em vista que Leopoldina comandava 12 cidades, passou agora a comandar só 3, e agora existe a possibilidade de a gente voltar a comandar 19. Então, existem cidades aqui, por exemplo, igual Recreio, que está aqui também representada pelo amigo presidente Reginaldo Pororoca, vereador, que também foi prejudicado com esse rebaixamento. Além Paraíba, por exemplo, Além Paraíba, está distante em torno de meia hora de Leopoldina, e de Juiz de Fora, uma hora e poucos minutos. Então, Além Paraíba, quando tem alguma autuação da polícia militar, ela se desloca para Juiz de Fora. Então, logisticamente, é muito importante que ela fosse para a Leopoldina, até para aprimorar a eficiência da segurança pública. Então, é a oportunidade que a gente trouxe esse assunto aqui, e os presidentes das câmaras da nossa região abraçaram também essa causa, porque é uma causa muito nobre. Foi uma grande realização para nós daqui, das câmaras da Zona da Mata, em vertente. Eu acredito que vai ser uma grande conquista para nós, e por estar nos proporcionando uma grande oportunidade de estar aí apoiando a PL 2564, e também de ter a oportunidade de falar, todas as câmaras aí, falar sobre as necessidades de seus municípios aí para o governo. E acreditamos que sim, que isso vai dar certo, e vai ser uma grande conquista para todas as nossas cidades. Parabenizar a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Essa mobilização das câmaras municipais é de suma importância para o empoderamento e o protagonismo da região da Zona da Mata Mineira. Nós vamos continuar a nos reunirmos para fazer com que a nossa região da Zona da Mata, das vertentes, possam crescer e ter um desenvolvimento equilibrado. Juiz de Fora não quer ser um oase. Juiz de Fora quer fazer com que todas as cidades da vizinhança possam viver com dignidade e contribuir juntas para o desenvolvimento todo.